O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, hoje dia 19 de junho, segunda-feira, e você está assistindo o programa PM e a comunidade. E hoje trouxemos para conversar, bater um papo com você que nos assiste, que nos prestigia, o sargento Tavares, o soldado Neyman e as pessoas mais importantes que a gente cuida, que são as pessoas da comunidade. Trouxemos aqui o seu José Newton, boa tarde seu José Newton, tudo bem? Isso, a dona Francineide, mãe do José Fernando ou Fernandinho. Boa tarde dona Francineide. Boa tarde. Vocês são moradores de Embu das Artes. Isso. E o que aconteceu? Conta para a gente, para as pessoas que nos assistem, se puderem olhar para aquela câmera lá, contar para as pessoas o que aconteceu na tarde, aliás, final de tarde, começo de noite, do último dia 12 de junho, uma segunda-feira e por volta das 18 horas. Pode contar para gente, seu José Newton? Rapaz, nós estávamos de frente com um shoppingzinho, nós estamos lojistas. Pode colocar um pouquinho o microfone mais perto. Aí, nosso filho passou mal, entendeu? Começou a ficar... Estava em minhas mãos. Estava bom, aí eu passei para a mão da mãe dele e fui pegar um negocinho lá na loja que nós íamos sair. Aí, quando eu dei as costas, a mãe dele já gritou, já vinha, meu filho está passando mal. Certo. Ele estava meio gripadinho, é isso? Aí, ele está meio gripadinho. Pode deixar ele falar. Já estava mole, bochinho, sem fogo, peguei ele assim nos braços, daquele jeito. Aí, eu corri para a farmácia que tinha mais próximo. Cheguei lá, a menina que trabalha na farmácia falou... Que bairro ali de Embu das Artes? Jardim Santa Tereza. Jardim Santa Tereza, certo. Aí, vocês foram para a farmácia? Eu corri para a farmácia com ele e o pessoal correndo atrás, o pessoal chorando, os amigos da gente, o lojista também, entendeu? Certo. Aí, nisso, cheguei na farmácia, só tinha uma menina lá atrás trabalhando na farmácia. Ela ficou tremendo, ela não teve reação nenhuma. Certo. Aí, eu fui, peguei e voltei com ele correndo, trevessei a rua também, os carros já foram parando quando jogou aquele movimento, muita gente, muitos lojistas também. Certo. Aí, eu fui, peguei e passei ele para a mãe dele, disse, olha, pega e vamos embora. Aí, peguei e coloquei no carro, estava com o meu carro do lado, tentei tirar para o hospital. Eu disse, vamos caçar um hospital aí, eu li no Embu, vamos para sair. Saí, quando eu saí, eu ia para um lado, fechado o trânsito. Eu ia para o outro, trânsito. Estava muito congestionado o trânsito? Muito, muito mesmo. Certo. E eu daquele jeito, aí eu manobrei o carro e já desci, liguei fisca, alerta, buzinando muito, luz acesa, luz alta. Certo. Aí, desci, eu disse, vou pedir um socorro na base, fiquei lá. Na base da polícia? Na base da polícia. Ah, então você já conhecia a base lá do Santa Tereza? Já, sim. Ela é uma boa referência, é isso? Uma boa referência, a cem metros da lojinha nossa. Certo. Certo. Cem metros, entendeu? Aí, já conhecia assim, que nem os policiais que estavam trabalhando lá. Eu conheço eles, assim, passava toda hora. De vista? De vista, né? Aí, eu corri para a base, cheguei lá, já o carro lá, já encostei o carro, até o policial, o sargento Batata tinha aí, ele já se arrancou daquele jeito, ele pensava que era outro tipo de coisa. O que que você pensou, a hora que você viu? Que carro que é o do senhor? Um palio. Um palio. A hora que você viu um palio descendo a rua lá, com o pisca-alerta ligado e tal, como é que foi? O que que você pensou? Eu pensei que era ataque contra a base. Certo. Porque a nossa base já sofreu alguns atentados anteriormente. Certo. E com a velocidade que ele tava, era incompatível com o local naquele horário. E luzes, eu falei, deve ser até um sequestro relâmpago. Eu acho que quem tá sendo vítima tá pedindo socorro. Vai embicar e vou tomar e tiro, né? Certo. Mas eu esperei pra definir o que era. Na hora que o pai desceu pedindo socorro, talvez o milhante estivesse dentro do carro. Certo. Só que desceu a mãe com a criança no colo e pedindo, meu filho está morrendo, salva ele, seu guarda. Certo. Pelo amor de Deus, salva meu filho. Me deu o menino roxo, desmaiado, numa situação horrível. Vi como se fosse meu filho. Aham. Coloquei, tentei a primeira manobra. Essa manobra você aprendeu aonde, Tavares? Eu aprendi em 91 na escola de soldado. Entendi. Na escola de sargento, com mais aprimoramento, com o capitão do bombeiro. Que é uma manobra importante, de desengasgamento, chamada manobra de Heimlich. E aliás, nós estamos vendo, inclusive, o vídeo, não é? Isso. É meu, é. Isso. Essas imagens foram colhidas por quem? Soldado Neyman. Soldado Neyman que tá com você aqui. Ele aproveitou o momento. Eu nem tava vendo nada. Ele tava engasgado. O José Fernando, ou melhor, o Fernandinho, né? Que você já chama de Fernandinho, né? Isso. Ele, ele tava engasgado com o que, exatamente? Secreção por causa do, 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 que ele tava gripado. É o que? Era catarro? Catarro, baba, tava tudo junto. Certo. Porque na hora que eu tentei abaixar, eu comecei a manobra, não, não, então eu falei, tem que inclinar mais e continuar batendo. Na hora que eu senti que a baba desceu, e ele começou a voltar, o choro baixinho, hoje, graças a Deus, ele tá com o pulmão bom. Certo. Com o choro baixinho, aí foi aumentando. Quando eu vi que saiu a maioria, eu falei, não, voltou, vem aqui pro colo. Ou seja, essa manobra, que chama manobra de Heimlich, você aprendeu na escola de soldado, e depois foi treinado novamente na escola de formação de sargentes, é isso? Sim. É o que eles mais primam. A gente tá aqui pra salvar vidas. Quando a gente tira um vagabundo da rua, é pra salvar vidas. Tirou uma arma, é pra salvar vidas, pro trabalhador não ser assassinado. É verdade. E quando a gente socorre uma criança, a satisfação é a alma refrigera. Você sente que você tem função. Quantos anos de polícia você tem? Vou fazer 26 anos agora, no dia 19 de agosto. Certo. E na base lá do Santa Tereza, quanto tem? Eu trabalhei lá 12 anos. Certo. E no município do Embu das Artes, 22 anos. Essa base, ela... Quais são as principais demandas que você recebe lá, além, por exemplo, de resgatar ou de salvar aí crianças? Conciliação de casais. Briga por causa de separação. Crianças que são usadas como moedas de troca durante a separação. A gente tenta conscientizar tanto o pai como a mãe, que a pessoa mais importante não são eles. É a felicidade da criança. Toda criança merece ter um pai e ter uma mãe. Se separou, não deu certo? Tudo bem. Mas você não deixou de ser pai. Você tem que dar a alimentação. Então, vamos lá. Vocês fazem esse trabalho de mediação comunitária, de conciliação, muitas vezes? Mais nos finais de semana. Porque aos finais de semana, não tem juiz de plantão lá para atender esse tipo de problema. E um problema desse, muitas vezes, gera morte. Porque alguém quer individualizar numa criança, é só minha. Não é minha, é nossa. Certo. Pertence às duas famílias. E já levou muito atendimento lá quando eles entendem que o principal é a criança, aí eles abaixam o nível de agressividade e começam a ver mais o lado da criança e não o lado individual. A polícia, ela é bem aceita lá na comunidade? Eu digo que a polícia lá é amada. É amada. A população encosta para conversar, te dá bom dia. Eu conheço a comunidade pelo nome. Meus policiais frequentam a favela andando a pé. Não precisamos entrar de metralhadora na mão nem nada na comunidade. Sabe quando a gente vai entrar? É para resolver conflitos, para levar a paz. Você está na base comunitária do Jardim de Santa Teresa, em Budas Artes, que é a primeira CIA, primeira companhia do 36º Batalhão. Sim. Nesta oportunidade, nesta vez, você já está há quanto tempo? Eu estou retornando faz dois meses. Eu fiquei um tempo fora. Fui trabalhar na base do Parque Pinheiros, no Caboão. Fiquei dois anos. Certo. Fui para Embuguaçu, onde fiquei também dois anos. Embuguaçu é uma companhia que atende São Lourenço e Juquitiba. O sargento que é encarregado lá pega uma área muito extensa. Entendo. Mas a comunidade também lá é de ouro. O pessoal, o City Antes, eles têm um espírito caipira mesmo. Ele te dá bom dia. Ele te trata bem. Ele é receptivo. Trata você com amor. É uma região que é muito bom para trabalhar. Certo. E o Neyman está com quanto tempo de polícia? Três anos. E trabalhando lá na base comunitária do Santa Teresa há quanto tempo? Já há dois anos lá. Isso. Há dois anos? Isso. E para você, esse começo de carreira, como é que tem sido participar, por exemplo, de uma ocorrência tão bonita, tão importante, né? De desengasgamento de uma criança? Sim. Então é muito bacana, né? A gente presenciar, poder presenciar isso. E justamente foi eu que fiz o vídeo, né? Aproveitamos a oportunidade lá, porque todo dia um policial militar salva vidas. Todo dia. Então eu aproveitei essa oportunidade, esse momento, para divulgar, para ajudar a divulgar também, porque às vezes não é mostrado. Certo. Como sempre tem esse tipo de salvamento, todo dia o policial militar salva vidas. Mais uma oportunidade dessa sendo divulgada, mostrada, a população vendo isso é uma coisa muito boa. É verdade. Dona Francineide, para a senhora, qual é a opinião que a senhora tem a respeito da polícia militar? Antes, a senhora já tinha alguma ideia do trabalho da polícia ou passou a valorizar mais depois do desengasgamento do seu filho? Bem, eu já tinha já. Eu já sabia já que polícia não só era para prender bandida, para fazer justiça não, mas sim para dar os socorros, né? Para ajudar, para conselhar. Eu já tinha já esse pensamento. Pode falar. Das polícia, né? Certo. E com isso, o Batatinha e a equipe completo deles fez o dia do filho. Certo. Não tem, não tem balada para dar acessórios, fica grato com o resto da vida, né? Isso. Parece que hoje eles trouxeram um presente também, não é isso? Sim. Vocês trouxeram um presente para dar para o Fernandinho, não é isso? Isso aqui. Olha que legal. Fernandinho, olha. Aqui, olha. Olha, presente para você. É. Que legal. Vamos abrir? Abre aí, mãe. Aí. Ajuda o Fernandinho. É um presente. Isso é muito legal a gente poder testemunhar momentos como esse, não é? Da interação, né? De um bom motivo para comemorar e celebrar o trabalho da polícia em benefício da comunidade. E a gente poder dar publicidade. Essa ação meritória desses policiais militares alcançaram mais de 7 milhões de visualizações pelas redes sociais. E a gente quer trazer isso também para presentear você, principalmente começando a semana, sabendo de como a polícia militar cuida das pessoas, através do belíssimo trabalho. Parabéns, Sargento Tavares, Soldado Neyman e toda a equipe da base comunitária de Santa Tereza, que realizam um excelente trabalho. Nós também queremos dar a palavra aqui para o Sargento Tavares, porque é também uma das bases da polícia militar que mais arrecada agasalhos no estado de São Paulo. Não é isso, Tavares? Manda o seu recado aí. Desde 2007, nossa base tem participado com ênfase a campanha do agasalho. Na área do M8, a nossa base que mais arrecada. E a secretária de lá sempre manda uma camiseta para divulgar o serviço. Essa campanha de campanha do agasalho é do estado de São Paulo. E as prefeituras nos apoiam muito. E essa camiseta aqui vai dar para o coronel para adesão. Pessoal, não deixe o agasalho esquentar seu guarda-roupa não. Tem criança que está precisando. Vamos ajudar. É isso aí. Parabéns. Nós vamos agora apresentar o bloco do PM Informa, mostrando outras ocorrências de destaque no estado de São Paulo. Mas, ó, fica a dica. Hashtag fica a dica, né, Tavares? Com certeza. Campanha do agasalho. Ajude a aquecer quem mais precisa. O seu guarda-roupa não precisa de aquecimento. Um grande abraço. Entramos agora com o bloco PM Informa. Quadrilha é presa enquanto furtava a caixa eletrônico. O monitoramento de uma agência bancária realizou contato com o COPOM, o centro de operações da Polícia Militar, informando que dois criminosos estavam no interior da agência utilizando um maçarico cortando um caixa eletrônico. Os policiais militares do 35º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram até o local, na Rua 9 de Julho, realizaram o cerco e surpreenderam os dois criminosos ainda cortando caixa. Um veículo Renault Sandero, ocupado por mais dois criminosos que estavam em frente ao banco dando cobertura para a ação delituosa, tentou se evadir, mas foi acompanhado e abordado. Com os criminosos dentro do banco, foram recuperados cerca de 52 mil reais que estavam dentro de uma mochila. Com os criminosos que estavam no Sandero, foram localizados mais dois mil reais em espécie. Foi localizado ainda um veículo Fiat Uno, que também seria utilizado no roubo. A atuação dos policiais militares teve uma eficiência cirúrgica para o resultado positivo da ação. Um criminoso foi preso por policiais militares da 2ª Companhia do 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. A prisão ocorreu quando os policiais estavam em patrulhamento pela avenida Cidade Jardim e avistaram o indivíduo em atitude suspeita com uma motocicleta Honda CG-160 na cor vermelha. Ao realizar a abordagem em revista pessoal, os policiais constataram que o indivíduo tinha em sua posse um revólver Kalim 38, com a numeração suprimida. Em consulta ao COPOM, o Centro de Operações da Polícia Militar foi verificado que a motocicleta já havia se evadido de abordagem policial em datas anteriores. Ao consultar o e-mail do celular que estava com o criminoso, foi constatado que era roubado. O criminoso recebeu voz de prisão e foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação. A avenida Cidade Jardim, que está localizada em um bairro de alto padrão aquisitivo em São Paulo, é alvo de criminosos que tentam se aproveitar dessa situação. Assim, a Polícia Militar tem desenvolvido estratégias de policiamento com o intuito de evitar esses crimes. A Polícia Militar, através do Comando de Policiamento do Interior 7, realizou mais uma edição do Método Giralde para jornalistas e comunicadores. Desta vez, na região de Sorocaba. O curso, ministrado pelo Major Alcoleia e sua equipe, contou com a presença dos jornalistas da região que puderam ter a sensação de comecer um PM em ocorrências de risco. Foram ministradas noções de manuseio, emprego de armamento com a pistola semiautomática calibre .40, incursões, diálogo policial em situações críticas e ocorrências com reféns e contou ainda com disparos reais. O objetivo é mostrar aos profissionais da comunicação as decisões rápidas que um policial deve adotar mediante ocorrências que podem surgir durante o serviço. O método de tiro Giralde, implantado na Polícia Militar de São Paulo em 2001, foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como um treinamento policial inovador e preocupado com a preservação de vidas. O Governador do Estado de São Paulo, o excelentíssimo Sr. Dr. Geraldo Alckmin, esteve em Carapicuíba, onde assinou o decreto de criação do 5º BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, na área do CPAM-8, o Comando de Policiamento de Área Metropolitana 8. O intuito do BAEP é dar continuidade à estratégia de prevenção e combate ao crime na região oeste da Grande São Paulo. O 5º BAEP atua na realização de operações táticas de policiamento preventivo e ostensivo e de controle de distúrbios civis, além do policiamento com cães. O efetivo é resultado da junção das equipes de força tática de seis batalhões da região. São 218 policiais e 47 viaturas que protegerão os 15 municípios da região oeste. Somente de janeiro a maio deste ano, a equipe realizou 104 prisões e flagrante, recuperou 28 veículos e retirou das ruas 20 armas de fogo ilegais. O Estado conta com outros quatro batalhões de ações especiais de polícia que atuam nas regiões de Campinas, Santos, São José dos Campos e, em parte, da zona leste da capital. Três criminosos foram presos na zona sul da capital, São Paulo, por policiais militares da ROCAM, rondas ostensivas com apoio de motocicletas. A companhia é especializada do 2º Batalhão de Polícia de Choque. A prisão aconteceu por volta das 21h30, quando os policiais estavam em patrulhamento pela estrada de Itapecerica e foram acionados por vítima, que informava que três criminosos haviam lhe roubado o veículo. Os policiais realizaram o patrulhamento, localizaram o veículo, ainda com os três criminosos em seu interior e o abordaram. Ficou constatado que um dos autores era maior de idade e os outros dois eram menores de idade. Indagados sobre os fatos, eles confirmaram as leções apresentadas pela vítima. Os criminosos foram reconhecidos pela vítima e o maior de idade foi autuado por roubo e corrupção de menores. E os menores foram autuados por ato infracional de roubo. Todos permaneceram à disposição da justiça e a Polícia Militar conseguiu devolver o veículo para a vítima. Policiais militares da Companhia Nova Luz, no centro de São Paulo, pertencentes ao 13º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, estavam em patrulhamento pela Rua Aurora, quando avistaram o veículo Gol, saindo de um estacionamento e adentrando a via em alta velocidade. Os policiais suspeitaram daquela atitude e deram sinal de parada ao condutor que, desobedecendo a ordem, tentou-se evadir, mas foi acompanhado e abordado na Avenida Rio Branco. Os policiais revistaram o condutor, mas nada de lícito foi localizado em sua posse. Porém, ele apresentava sinais de embriaguez. Ao consultarem a placa do veículo junto ao COPOM, o Centro de Operações da Polícia Militar, verificou-se que se tratava de um veículo roubado. Os policiais militares localizaram no interior do veículo 23 aparelhos celulares. O irmão do criminoso, que compareceu ao local da abordagem, desacatou os policiais e também recebeu voz de prisão. Os celulares, dinheiro e o veículo foram apreendidos. E para esse segundo bloco, do nosso programa PM e a Comunidade, nós trouxemos aqui para conversar com a gente a dona Gisela Sommer, que é moradora da área rural de Itapecerica da Serra. Boa tarde, dona Gisela. Boa tarde, coronel. A senhora participa das reuniões de Consegue há quanto tempo já? Desde 2000. Desde 2000, ou seja, há 17 anos. Mas é o Consegue Rural. Consegue Rural, isto. E lá precisa, inclusive, a formalização desse Consegue, não é isso? Precisamos providenciar isso. Agora, já existe número suficiente de participantes desse Consegue Rural de Itapecerica, da Serra? Não sei lhe responder. Quantas pessoas participam das reuniões? Em torno de 30, às vezes 40. Ou seja, 40 pessoas ali da comunidade, elas se reúnem para poder trocar informações e buscar soluções através de políticas públicas voltadas para a segurança. Exatamente. Isso. Eu preciso, inclusive, dar um testemunho aqui. Eu ainda comandava o CPA M8. Hoje eu não comando mais o CPA M8. Quem comanda é o competente, o coronel Carlos Alberto Machado. Mas no começo do ano, em janeiro, fui visitado, não é? Por uma série de pessoas da comunidade, lá de Itapecerica da Serra, para pedir, inclusive, a destinação de viatura. Exatamente. Viatura 4x4, porque em dias de chuva, em alguns locais, as viaturas não chegavam. Então, eu ainda, quando comandante do CPA M8, encaminhei isto para o alto comando da Polícia Militar. E agora a comunidade deve estar recebendo lá uma viatura 4x4, remanejada de uma outra área, para poder prestar esse serviço. Não foi isso? Exatamente. E foi, para nós, é fantástico. Porque o pessoal que faz as rondas rurais estava sofrendo bastante, porque a maior parte das estradas são de terra. Perfeito. Então, para eles, vai ser, não só para eles, como para a comunidade rural também, vai ser ótimo isso, porque nós não vamos ficar órfãos de rondas rurais em dias de chuva. Olha só. E uma pergunta que eu faço para a senhora. Quais são os principais assuntos que são tratados lá nas reuniões do Conselho Rural de Itapecerica? Eu não sei se o senhor sabe como isso nasceu. Que, na verdade, no fim dos anos 1990, grande parte da comunidade rural sofreu assaltos. E uns bem chocantes, porque tem muitos japoneses que são produtores rurais. Então, o pessoal ficava sabendo que, ah, mandou o filho para o Japão, o filho voltou, deve ter dinheiro. E, com isso, outros moradores rurais, assim como eu, foram assaltados de forma muito grosseira. E, então, a Casa da Agricultura de Itapecerica tomou a frente e chamou toda essa população rural. E nós começamos a entrar em contato com a PM e com a Guarda Municipal para criar-se essas rondas rurais. E foi fantástico, porque, no início, era uma coisa mais difícil, não havia viaturas. E, no decorrer do tempo, nós começamos, como nós nos reuníamos praticamente todos os meses, fomos procurar o prefeito de Itapecerica da época. E fomos, inclusive, no alto escalão da PM, através do 25º Batalhão. E, com isso, é que nós começamos a conseguir todas essas rondas, que se mostraram extremamente produtivas. A Polícia Militar tem um programa de policiamento chamado Patrulha Rural. Que ela também se destina a fazer o policiamento ostensível em áreas rurais. Não só com o intuito de prender os infratores, as pessoas que cometem os crimes de roubo ou até mesmo furto. Mas, também, gerar a sensação de segurança. Para que as pessoas possam se sentir atendidas, seguras, na garantia da sua vida e dos seus bens. Não é verdade? É verdade. E foi muito interessante, porque essa área rural de Itapecerica, por exemplo, no início dos anos 2000, toda hora o pessoal ficava sem luz e sem telefone por causa de roubo de cabos. Perfeito. E, com o início de todas essas rondas rurais, esse patrulhamento rural, esse índice caiu, mas muito. E foi muito bom isso. E a gente continuou fazendo essas reuniões e se reúne até hoje, porque isso, como eu vou lhe explicar, através disso, nós conseguimos fazer as pessoas da área rural, que, às vezes, são pessoas mais simples, que... Não vou dizer... Como que eu vou explicar? São mais inocentes, vamos chamar assim. Exatamente. São mais inocentes. Então, nós tivemos que doutrinar, entre aspas, falando, de prestar mais atenção quando você vai entrar no sítio. Fazer um trabalho ali de conscientização, não é? Da necessidade de cuidar da sua segurança, da segurança da sua casa. Uma coisa difícil foi explicar para essas pessoas, comece a usar o banco, não tire, não fique com o seu dinheiro em casa, use banco, abra conta para os seus funcionários, para você não... Não ter que ficar lidando com o dinheiro vivo, vamos chamar assim. Não, porque... Não, porque o que acontecia? Todo décimo dia útil do mês... Todo mundo estava com o dinheiro dentro das suas casas. Eles iam buscar o dinheiro para pagar os funcionários. E eu sempre brinco, eu falo meliante, é profissão do ladrão. Ele é, por profissão, ele é ladrão. Então, ele sabe tudo, ele pesquisa tudo. Ele observa muito como é que as pessoas se habituam a fazer as coisas, as rotinas, não é verdade? Exatamente aí que as pessoas estavam sofrendo muito. E nós, eu diria que nós conseguimos acabar com isso, também de falar para as pessoas, presta mais atenção, nós fizemos até uns... A senhora mora em Itapecerica há quantos anos? 20. 20 anos. 20 anos. É, e é muito bacana também a gente dar um pouco de visibilidade para as pessoas que trabalham para melhorar a vida das outras pessoas. A dona Gisela, ela tem um trabalho muito assim, ela é uma grande ativista da área de segurança pública, nunca veio para conversar com a polícia militar de maneira agressiva, desrespeitosa, sempre buscando melhorar as condições de trabalho, as condições de atendimento, não é, dona Gisela? Eu diria... Um vizinho meu falou isso, e essa frase não é minha. Mas eu digo o seguinte, eu acho que nós, moradores da área rural, nós somos pessoas altamente privilegiadas. Por quê? Nós conhecemos os nossos PMs pelo nome, nós temos o celular deles, nós temos um grupo de WhatsApp com a polícia militar para emergências. Então, se eu sinto alguma urgência ou emergência eminente, eu ponho no WhatsApp e sei que vou ser atendida pela polícia militar. Olha que bacana. Aproveitando, o Mohamed, do grupo Somos Mais Fortes Juntos, na quinta-feira passada, policiais da ROCAM, do 47º da cidade de Indaiatuba, então deve ser o 47º, o Batalhão do Interior, realizaram o sonho do menino Mateus, de oito anos. O sonho do garoto é ser policial e trabalhar nas rondas ostensivas com apoio de motocicleta. Sabendo disto, o cabo Cícero e o soldado Éder foram conhecer o garoto e realizaram o sonho do pequeno. Se puderem, agradeçam os dois policiais em nome do Grupo Somos Mais Fortes Juntos. Está aí, cabo Cícero e soldado Éder, do 47º de Indaiatuba. Olha que legal, o Mohamed fez registrar aqui o agradecimento, trabalhando aí para a realização do sonho das pessoas. A Cristina Soares, final do telefone 2277, assistindo o programa via site. Por favor, olhem pelo bairro do Butantã, rua Iquirim e vizinhança. Assaltos durante a tarde, senhoras idosas envolvidas ao estacionar para realizar trabalhos voluntários. A gente vai passar depois para o comandante do policiamento da capital, coronel Celso Luiz Pinheiro, para ele poder tomar conhecimento e deliberar sobre o assunto. A Nora Campos, final do telefone 4297, que emoção ouvir e ver essa notícia. Quero crer que ela estava falando aqui. Obrigado, dona Nora Campos. Deve estar se referindo aqui ao salvamento, ao desengasgamento do menino aqui, do José Fernando. Parabéns por este programa, Polícia Militar, ajudando sempre os cidadãos. São coisas assim, viu, dona Gisela, que nos motivam e também fazem os policiais serem reconhecidos. Não é? Com certeza. É tão bom ouvir da senhora falar que conhece os policiais pelo nome, que quando alguém da comunidade tem alguma demanda, encaminha para a Polícia Militar. Ah, mas se não tem, não faz parte de um grupo lá, de WhatsApp, do Vizinhança Solidária, que é um dos nossos programas agora, utilizando mídias sociais, tem o telefone da Polícia Militar, um 9-0, está certo? Que vai fazer chegar a notícia ao policial que estiver mais próximo para prestar o devido atendimento. Mas eu queria também aproveitar e perguntar para a senhora, qual é a sua visão da Polícia Militar de São Paulo? Hoje? Hoje. Fantástica. É mesmo? Fantástica. A gente vê muito na mídia, assim, os ataques ao policial militar. E eu fico muito indignada com isso. Porque, como nós temos a resposta dos próprios policiais, eu acho que a comunidade, em geral, que ataca, ela está muito equivocada. Porque não é assim que o policial está defendendo a vida dele. Se ele dá um tiro no bandido, na verdade, ele está protegendo aquela comunidade atrás dele, para a qual ele tem que servir. Nós costumamos dizer, que costumamos dizer não. Na verdade, é uma constatação. A Polícia Militar é defensora dos direitos humanos. A questão da utilização do uso diferenciado da força, onde está o emprego da arma de fogo, não é necessariamente uma escolha do policial. Na verdade, quem escolhe o confronto é o infrator da lei. O policial está ali para defender a sociedade. Então, a gente vê, às vezes, algumas matérias equivocadas, recentemente, houve uma crítica muito contundente a dados que a Folha de São Paulo divulgou, falando de que a polícia militar de São Paulo é letal, e que morrem muito mais policiais de folga do que de serviço. Na verdade, é um grande equívoco, mostra um desconhecimento absoluto dos dados estatísticos. O policial militar, quando ele faz o uso da arma de fogo, dona Gisela, é porque houve a extrema necessidade. Porque, antes de se sacar a arma do coldre, o policial tem técnicas de negociação, de gerenciamento de crise. Como última opção, é o uso da arma de fogo. Está certo? Então, as pessoas precisam conhecer um pouco mais a doutrina que é aplicada na polícia militar de treinamento, de formação, em todas as nossas escolas. Isso é sistematizado. O respeito aos direitos humanos não é discurso. Isso é uma prática, não é mesmo? É verdade. Os policiais, no dia a dia, não são educados com a população? Extremamente educados, receptivos. Acolhedores. Inclusive, inclusive. E quando você tem esse convívio maior com eles, são pessoas tão humanas quanto nós, com dificuldades, com, eventualmente, um filho doente, com uma mãe doente. Eles têm dificuldades muito semelhantes, exatamente iguais às nossas. Só que estão aí, como, assim, a minha profissão é essa, eu escolhi isso, então eu preciso fazer isso, independente daquilo que está acontecendo atrás de mim. E isso eu acho fantástico, porque eles estão lá e vão te socorrer, e vão fazer tudo que está dentro do possível, para melhorar a vida das pessoas. É isso aí. Nós vamos encerrando esse segundo bloco, agradecendo muito a participação da dona Gisela Sommer, que é representante do Conselho Rural de Itapecerica da Serra, e espero que tenha inspirado você que nos assiste, a também compreender o trabalho da Polícia Militar, a confiar na Polícia Militar, não é? O nosso lema é Polícia Militar, você pode confiar. E a gente quer agradecer a senhora, suas considerações finais. Eu agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada, e eu acho muito importante poder falar desse trabalho, porque, na verdade, esse nosso grupo, ele foi considerado modelo para a Polícia Militar, eu mesma tive a oportunidade de levar todo esse conhecimento para o interior de São Paulo, eu fiquei três anos morando na região de Jales, numa cidade muito pequenininha, que, na verdade, só tinha dois PMs, mas eles abraçaram muito tudo o que eu pude contar para eles da minha experiência em Itapecerica. Então, isso foi uma coisa muito boa, e não teria acontecido se a própria Polícia Militar, eu não posso deixar de mencionar também a Guarda Municipal, porque nós também trabalhamos muito próximo à Guarda Municipal de Itapecerica, mas, se não fossem todos esses homens e mulheres dessas corporações, nós também, hoje, não estaríamos onde estamos, eu diria, numa situação quase que ideal para quem mora na região rural de Itapecerica. Muito legal. Então, nós vamos encerrando com esse segundo bloco, com esse depoimento bastante importante da integração, da necessidade da integração de todos os agentes da área de segurança pública para melhorar a vida das pessoas. O programa PM e a Comunidade volta já. O programa PM e a Comunidade volta já. Bom, e agora nós estamos retornando aí para mais um PM e a Comunidade, porém, dessa vez, nós invertemos, né? Eu estou entrevistando o Coronel Viana, o novo comandante do Policiamento de Trânsito na capital de São Paulo, e vou perguntar aqui algumas coisas, algumas curiosidades. Comandante, boa tarde. Obrigado, Ruparina. Vai ser um grande prazer poder explicar para as pessoas como é que funciona o Comando de Policiamento de Trânsito, que é um órgão especial de execução da Polícia Militar. Certo. Comandante, o Comando de Policiamento de Trânsito, ele tem qual subordinação na Polícia Militar? O Comando de Policiamento de Trânsito é um órgão especial de execução, ele é um grande comando da Polícia Militar, está no mesmo nível de Comando de Policiamento de Choque, Comando de Policiamento Ambiental, Corpo de Bombeiros, é um segmento específico da Polícia Militar. E hoje ele está muito focado na capital de São Paulo. Nós temos dois batalhões na capital. O primeiro, o Batalhão de Polícia de Trânsito, que cuida de toda a zona centro, toda a zona sul e toda a zona oeste, cuidando da segurança, fluidez e fiscalização com foco na preservação de vidas no trânsito. E o segundo, o Batalhão de Polícia de Trânsito, que cuida da zona norte, da zona leste e das marginais Tietê e Pinheiros. Também, cuidando da segurança, fluidez, fiscalização com foco na preservação de vidas. Poxa, que legal. E nesses primeiros dias de comando do senhor, o que marcou mais as operações, o que o trânsito, a nova diretriz, a nova linha de comando, nesses primeiros dias aí que o senhor pode dizer? Bom, na verdade, nós estamos seguindo a orientação do comando da Polícia Militar, do comando geral da Polícia Militar, estamos no chamado Plano dos 100 Dias. Então, dentro do Plano dos 100 Dias, são 100 dias de operações, de intensificação de operações, para combater os indicadores criminais. Entre as operações que combatem o crime, nós temos lá a fiscalização de motos, conhecido como cavalo de aço, temos a fiscalização do mau estado de conservação do veículo, porque o veículo em mau estado de conservação, ele vai praticar um crime, que é o crime de trânsito. E pode gerar acidentes também. Pode gerar acidentes, alguns fatais, não é? E também nós temos as nossas fiscalizações de rotina. Então, fazemos as fiscalizações voltadas para produtos perigosos, numa parceria com a Companhia de Engenharia de Tráfego e a própria CETESB. Nós temos a fiscalização rotineira de alcoolemia. Direção Segunda. Todos os dias, o Comando de Policiamento de Trânsito realiza a fiscalização da alcoolemia, que é também conhecida como Operação da Lei Seca ou a Operação do Bafômetro, não é? Que tem o objetivo também de preservar vidas no trânsito. Então, às vezes, nós vemos aí a pessoa que é parada num bloqueio da polícia militar e quando o policial militar diz olha, você fez ingestão de bebida alcoólica? Ah, tomei uma latinha de cerveja. A questão não é se você tomou uma latinha ou se você tomou 20. Porque o corpo humano reage de maneiras... de maneira diferente. Por uma mesma quantidade, não é? O tamanho do corpo da pessoa também influencia na quantidade de concentração de álcool por litro de sangue. E isso determina, às vezes, a falta do reflexo do condutor que vai gerar um acidente. Então, ou seja, nós temos uma série de serviços que nós prestamos à população, mas sempre com foco na segurança, fluidez e fiscalização da legislação de trânsito. A polícia militar faz cumprir as leis. Ela colabora, às vezes, ofertando alguma proposta lá no Conselho Nacional de Trânsito e tal, mas, na verdade, quem faz as leis não é a polícia militar. Ela faz cumprir as leis. E o trânsito, ele participa... Isso que o senhor falou é a respeito da fluidez, da tranquilidade e da ordem pública. Sim. Então, o senhor, como são paulino também, eu também sou são paulino, participa, o trânsito participa dos grandes eventos na cidade de São Paulo. E como que é esse trabalho que o trânsito faz em jogos, em grandes eventos? Como que o senhor tem trabalhado isso? Na verdade, os mega eventos, que São Paulo é a capital do turismo, de negócios e também de grandes eventos. Então, os grandes eventos, como nós chamamos, temos aí jogos em estádios, shows musicais, onde tem grande concentração de pessoas, a gente chama de grandes eventos. As manifestações. Nós tivemos ontem, dia 18, na Avenida Paulista, a Parada do Orgulho LGBT. Temos as manifestações pró e contra. Estamos ali também para garantir que essas manifestações ocorram dentro de um ambiente pacífico e ordeiro. Então, o que eu quero dizer, respondendo a sua pergunta? O CPTRAN, Comando de Policiamento de Trânsito, ele também apoia, junto com outros órgãos da Polícia Militar e outros órgãos de outros poderes, por exemplo, ontem, lá na Parada do Orgulho LGBT, havia ali o Poder Público Municipal, a Prefeitura se fez presente com a CT, com a SPTRAN, com a limpeza urbana, não é? Com postos de atendimento médico, para poder dar suporte às pessoas que eventualmente precisassem de algum apoio médico, e também com outros órgãos do Poder Público Estadual. Então, nós temos aí metrô, trem, não é verdade? Pessoas de outros órgãos que estão ali para garantir que esses grandes eventos aconteçam dentro de um clima harmonioso, pacífico e ordeiro. Certo. Aqui nós temos uma pergunta que veio do Sérgio Silva, final 0832, ele pergunta quais são as categorias da Polícia Militar. São muitas, não é, comandante? Tem diversos tipos de policiamento. Sim, o programa, nós temos, a Polícia Militar, tem vários programas de policiamento. Vou enumerar alguns aqui. Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas, a Patrulha Rural, Ronda Escolar, não é verdade? O Programa de Força Tática, temos o Programa de Policiamento de Trânsito, estou fazendo o policiamento ostensivo normal, o policiamento ostensivo é aquele policiamento que é visível a todas as pessoas quando ligam para o 90, aquela viatura que vai atender a ocorrência. Então, nós temos vários... Aquelas especializadas, o choque, o policiamento rodoviário também, não é? Exatamente. Corpo de Bombeiros. Então, a Polícia Militar tem um portfólio de serviços bastante grande, onde o policiamento de trânsito tem duas vertentes. Uma é o Programa de Policiamento de Trânsito, principalmente para as pessoas que moram em cidades fora da capital, o próprio batalhão e a companhia de policiamento, elas podem desenvolver o Programa de Policiamento de Trânsito. E nós temos aqui, como é o caso da capital, o policiamento especializado de trânsito, que é o atendimento daqueles acidentes nos grandes corredores, com vítimas, envolvendo coletivos, ou transporte de escolares, ou produtos perigosos, nos grandes corredores da capital. Então, a Polícia Militar realmente tem uma prestação de serviços bastante grande para cuidar da vida das pessoas. Trabalhado também nos crimes de roubo de carga, também não? Sim, muito bem lembrado. Nós temos uma operação, também dentro do Plano dos 100 Dias, que é a operação de combate ao roubo de carga, ou também conhecida como operação pró-carga. Também nos grandes corredores, para a gente pegar o infrator que rouba a carga, pode ser inclusive do varejo. Ela vai roubar e depois vai desviar a carga. Então, nós temos feito um trabalho também para reduzir os roubos de carga, principalmente na região também metropolitana. Quando a gente fala que a atuação do CPTRAN é muito focada na capital, é porque os batalhões estão localizados na capital. Mas nós temos uma companhia tática de trânsito, que também é deslocada para toda a região metropolitana, e quando o comando da Polícia Militar entende que nós devemos ir para um município fazer uma operação, por exemplo, durante o feriado de Corpus Christi, fomos para a região de São José dos Campos, como estivemos recentemente em Guarulhos, ou seja, não só a região metropolitana, mas quando o comando entende que nós devemos auxiliar ou apoiar o policiamento em outra cidade, nós levamos um contingente suficiente para fazer operações de trânsito. E nessa linha que o senhor fez, esclarecimento, tem o Josias Gilande, final 1414, ele pergunta, Coronel, comanda o trânsito na região metropolitana ou de todo o estado de São Paulo? Então, o policiamento de trânsito urbano está sob nossa responsabilidade. Agora, como eu disse, nas cidades onde nós não temos os batalhões, ou seja, tirando a capital, nós vamos para lá quando o comando da Polícia Militar delibera nesse sentido. Agora, o batalhão da área correspondente, ele tem a responsabilidade também de gerir isto, a questão do trânsito, com a Prefeitura Municipal. Então, se a questão é de congestionamento, lentidão lá na cidade, no horário do rush, a Prefeitura tem esta responsabilidade. Uso e ocupação do solo. Então, parada, circulação e estacionamento é responsabilidade da Prefeitura. Agora, aquelas infrações dinâmicas, de competência do Estado, que tem que parar, às vezes, o condutor ou o veículo, isso, pelo Código de Trânsito Brasileiro, compete à Polícia Militar e o batalhão territorial, o batalhão de área, pode fazer isto. Coronel, tem a Mariana Tavares também, final 4229, 4229, celular, ela fala, Coronel, por favor, como o cidadão paulista pode colaborar para um trânsito melhor na cidade? Olha, queria agradecer a Mariana. Mariana, uma pergunta muito boa. Na verdade, todo crime, ele possui três fatores. Todo crime. E eu vou explicar onde eu quero chegar, agradecendo a sua pergunta. O crime tem três fatores. O autor do crime, a vítima do crime ou o ambiente. Quando a gente tira um desses três fatores, o crime não acontece. Vejamos, se você tem o autor, tem a vítima, mas você não tem o ambiente que favorece, o crime não acontece. Então, as ruas bem iluminadas, bem sinalizadas, vão impedir ou inibir que haja o cometimento do crime. Quando você tem o autor e tem o ambiente, mas você não tem a vítima, não vai acontecer. Porque, ora, às vezes está lá o condutor em alta velocidade. Ele é um autor potencial de um crime. Correto? A rua está ali bem pavimentada. Aliás, tem muita gente que entende que uma rua que não haja limitadores de velocidade é para correr. É um grande engano. Mas, se você não tem a vítima, que é, às vezes, o pedestre ou o motociclista, quando o autor é um condutor de um veículo quatro rodas, ele também não vai acontecer. Onde eu quero chegar? E aí tem o terceiro aspecto. Você tem lá a vítima, tem o ambiente, mas não tem o autor do crime. Então, o trabalho do poder público é sempre para reduzir o potencial de existirem esses três fatores. Autor, vítima e ambiente. Então, o que eu quero dizer é que, assim, o condutor do veículo, ele pode colaborar principalmente ao ser prudente, cauteloso. Isso é muito difícil? Claro que não. Então, você sair de casa calculando algum tempo de antecedência, considerando o tempo que você vai levar para deslocar, para chegar ao seu destino, vai fazer com que você não se apresse. que você não fique ansioso. Então, você vai respeitar mais a legislação de trânsito, você vai chegar no horário, vai cumprir as suas tarefas. Ou seja, você vai viabilizar a sua vida de uma maneira muito mais tranquila, prestando mais atenção. Porque o que a gente percebe, Farina, é que no caso dos atropelamentos, existem alguns fatores que são potencializadores do acidente. Então, primeiro, perda de atenção, ou falta de concentração. Todo mundo acorda, a primeira coisa que faz é já pegar o celular para ver as mensagens lá no WhatsApp, os seus recados de e-mail, ver as notícias do Facebook. E entra no carro, acha que ainda pode continuar fazendo uso das mídias sociais. Não pode. Além de ser uma infração grave no trânsito, você está propenso a causar um acidente. Diminui a atenção no volante. Exatamente. Perda de concentração, falta de atenção, que pode determinar, às vezes, um atropelamento fatal. E quando você vai perguntar para o condutor do veículo, Ah, mas eu parei no semáforo, eu estava olhando lá, o carro estava parado. Não importa. Você está perdendo a sua atenção num momento que frações de segundo determinam o salvamento de uma vida. Outra coisa importante, respondendo a pergunta aí da Mariana, é o seguinte, a atenção é muito importante, mas também fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Olhar se o pneu não está careca, seja da sua bicicleta, da sua moto, do seu carro, porque, às vezes, o veículo em mau estado de conservação, na hora que você vai fazer uso da frenagem, ele não responde na medida da sua necessidade. Então, cuidar do seu meio de transporte, se preparar para o deslocamento, ter a atenção. Então, por exemplo, mesmo que você vá se deslocar a pé, o pedestre também tem que prestar atenção no caminho que ele faz. Às vezes, a calçada pode estar esburacada. Ah, mas a culpa é do poder público. Na hora que acontece o acidente, o fator causador é importante, mas a polícia militar primeiro se preocupa com o salvamento e com o primeiro socorro. Então, assim, o pedestre também não tem que ficar andando com o seu celular exposto livremente, porque isso também atrai o infrator. Não adianta a gente dizer, ah, mas o Estado tem que garantir a segurança. É verdade. Isso está na Constituição Federal. Mas as pessoas também têm que zelar pela sua segurança. Isso contribui muito para evitar roubos, furtos e os crimes de trânsito. E aí, a indica Oliveira, que não era uma receita, ela pergunta e o senhor já respondeu. O uso do celular, ainda assim, é o maior responsável por acidentes. Como parar essa epidemia? O pessoal fala de WhatsApp, Facebook, ou gravar vídeos. Então, é responsabilidade no volante. É verdade. Já responde essa pergunta. Comandante, para fechar o nosso programa, o nosso bate-papo, só para encerrar, a gente tem pouco tempo aí, eu queria perguntar para o senhor aquela operação que os senhores fizeram com o trânsito, apoiou na Cracolândia. Como que foi essa operação? Então, na verdade, ali é uma ação integrada de vários órgãos. A polícia militar ali se fez presente com o policiamento da capital. A quem aproveito para mandar um grande abraço para o coronel Celso do Espinheiro e o coronel Francisco Alves Cangerana, que é o comandante ali do CPAM1. na questão da manutenção da ordem. O objetivo daquela operação, que foi realizada a questão de uns dez dias atrás, foi exatamente o quê? Os droga-dependentes estavam localizados ali na Praça Princesa Isabel, no centro da cidade. Era necessário fazer uma limpeza da praça, porque haviam muitas barracas, muito entulho. Foram tirados, para você ter uma ideia, 25 caminhões de entulho. Então, ali foi um trabalho integrado de órgãos da prefeitura, órgãos do Estado, por meio da polícia militar. O próprio comandante-geral, o coronel Nivaldo, esteve presente, o coordenador operacional da PM, o coronel Dimitrios. O objetivo era fazer a limpeza e a higienização da praça. Então, a prefeitura fez a lavagem, fez a retirada de lixo. Foram tiradas também pessoas ali que estavam completamente carentes ali de uma questão de atendimento médico. Foram encaminhadas ali para o serviço recomeço na rua Elvétia. Depois que foi feita a limpeza da praça, nós viabilizamos o retorno também deles para a praça. Mas aí a praça, vamos dizer assim, limpa, higienizada. Este é um problema de saúde pública. Não é um problema somente de polícia. A polícia cabe ali atuar na questão da prisão de traficantes, identificação de infratores da lei que se misturam muitas vezes no meio dos drogadependentes. Mas esse é um trabalho permanente. Tivemos lá a presença do governador Geraldo Alckmin, do prefeito João Dória. Esse é um trabalho que vai necessitar articulação entre os entes, não é? E muita responsabilidade, porque não é um trabalho fácil. E o policiamento de trânsito, que esteve presente lá, procurou garantir que, enquanto houvessem as operações, lá com a presença do secretário de segurança pública, que o doutor Magno também estava lá e coordenou, junto com o comandante-geral, toda a ação da Polícia Militar, enfim, permitiu que as operações fossem realizadas sem nenhum acidente, não é? De tal sorte que o impacto ao cotidiano da cidade fosse o menor possível. Foi o menor possível. Está certo? Comandante, nós gostaríamos de agradecer a presença do senhor e as considerações finais por esse momento, essa entrevista, que é uma honra ter... Opa! Eu é que agradeço. ... ter entrevistado. Primeiro dizer que o comando de policiamento de trânsito vai viver um novo momento. É um momento no sentido de que nós vamos nos integrar mais aos demais órgãos que atuam na gestão do trânsito. Agora, não podemos esquecer que nós cuidamos da segurança viária, dos usuários da via, a fluidez. Então, onde houver um policial, o âmbito... O ambiente tem que estar um pouco melhor. Se não for possível, melhorar a fluidez, que ele esteja mais seguro. Não é? E vamos continuar fazendo a fiscalização, que faz parte do esforço legal da Polícia Militar para prisão de infratores da lei, procurados, veículos utilizados para furto ou roubo, prática criminal. Não é? E um trabalho integrado. Então, com o esforço de vários entes para a gente gerar mais segurança nesse ambiente do cotidiano da vida das pessoas, que são as vias de circulação. Também queria aproveitar para agradecer essa entrevista, não é? Para esclarecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Se tiverem alguma necessidade, o telefone lá do Comando de Policiamento de Trânsito é o 2618-1110. Vou repetir. 2618-1110. O DDD é 11. Não é? E nós temos também a página no Facebook, que é o Comando de Policiamento de Trânsito. Então, curta a página lá. Se tiver alguma sugestão, faça os seus comentários. São sempre bem-vindos. Estamos agora participando com a autorização do Comando da PN do Fórum Permanente de Segurança no Trânsito. Especialmente na data de hoje, participamos de uma reunião com o Secretário Municipal dos Transportes, o Dr. Sérgio Aveleda, e o Presidente da CT, o Sr. João Otaviano, para discutir um pouco mais a melhora da segurança de trânsito na M Boa e Mirim. Então, acho que nós vamos fazer um trabalho integrado para reduzir a acidentalidade e melhorando a fluidez no deslocamento das pessoas. Muito obrigado. Coronel, muito obrigado. E o PM é Comunidade em Serra. Nós aguardamos vocês a semana que vem. Um forte abraço.